Bem-vindos ao canal Um Pouco de Tudo. No vídeo de hoje, vamos explorar uma série de fatos históricos estranhos e pouco conhecidos que desafiam nossa compreensão. Prepare-se para descobrir mistérios surpreendentes. Desde 1850, mais de 5 mil pessoas perderam suas vidas tentando descer as cataratas do Niágara em busca de aventura e fama. Essas tentativas imprudentes e arriscadas resultaram em tragédias impactantes. Apesar da natureza majestosa das cataratas, suas poderosas correntezas e quedas d'água são implacáveis e perigosas. Barris, jangadas improvisadas e até mesmo nadadores corajosos encararam as águas tempestuosas apenas para enfrentar um destino trágico. Essas histórias são um lembrete doloroso do poder incontrolável da natureza e da importância de tomar decisões responsáveis em busca de aventura. Os tubarões são uma das espécies mais antigas da Terra, com fósseis datados de 400 milhões de anos atrás. Esse tempo de existência é maior do que os anéis de Saturno, que se formaram há cerca de 100 milhões de anos. Embora muitas espécies de tubarões tenham sido extintas ao longo do tempo, eles continuam a ser predadores dominantes nos oceanos. Há cerca de 20 milhões de anos, ocorreu uma grande extinção que reduziu a população de tubarões em 90%. Se todos os tubarões tivessem desaparecido naquele momento, pensaríamos neles da mesma forma que pensamos nos dinossauros. A longevidade e a capacidade de adaptação dos tubarões os tornam verdadeiros sobreviventes dos tempos antigos, e é fundamental proteger essas fascinantes criaturas e os ecossistemas marinhos em que vivem. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães estabeleceram uma estação meteorológica em Labrador, no Canadá, para obter informações estratégicas. Essa estrutura desempenhou um papel importante no afundamento de navios de guerra inimigos e navios de abastecimento no Oceano Atlântico Norte. Surpreendentemente, a estação permaneceu desconhecida até 1977, mesmo após o fim da guerra. A falta de conhecimento sobre a presença nazista em Labrador se deve em parte ao fato de ser uma região pouco povoada, o que levou à ausência de tentativas de destruição. Somente em 1981 foi revelado que a estação meteorológica pertencia a nazistas. Essa descoberta tardia ressalta a natureza intrigante desse episódio histórico e a importância de explorar e aprender com eventos pouco conhecidos. O mamute lanoso, uma espécie extinta da família dos elefantes, habitou as estepes frias do norte da Eurásia e da América do Norte entre 800 mil e 600 mil anos atrás. Sua extinção começou por volta de 10 mil antes de Cristo, mas algumas populações sobreviveram até 1.800 antes de Cristo, no sul do mar de Bering, no Alasca. Curiosamente, nessa época, a pirâmide de Djoser, no Egito, já existia há mais de 800 anos. A construção da pirâmide iniciou-se em 2630 antes de Cristo. Esses fatos destacam a longa existência do mamute lanoso e nos fazem refletir sobre a imensa escala de tempo em que essas criaturas viveram, coexistindo com civilizações antigas. É fascinante aprender com os vestígios do passado e compreender a complexidade da vida na Terra ao longo dos milênios. Durante a Guerra Fria, agentes da CIA utilizaram uma estratégia peculiar nas Filipinas para combater o exército do povo, uma facção rebelde comunista. Inspirados na lenda local dos Aswang, criaturas semelhantes a vampiros, os agentes encenaram a morte de um rebelde, deixando marcas de mordida em seu pescoço. Ao encontrarem o corpo, os rebeldes ficaram aterrorizados e se renderam em 1954. Essa história revela a criatividade e complexidade das táticas usadas durante esse período histórico. A conexão entre lendas folclóricas e eventos reais é fascinante de se explorar. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, começou a lecionar em 1096, antes da construção da cidade de Tenochtitlán, capital asteca. Em 1249, Oxford já era uma universidade completa, enquanto Tenochtitlán foi fundada apenas em 1325. A longa tradição educacional de Oxford mostra sua importância histórica e cultural, mesmo não sendo a universidade mais antiga do mundo. Enquanto Tenochtitlán foi capturada pelos espanhóis em 1521, Oxford continuou a crescer e se desenvolver ao longo dos séculos. A Universidade de Oxford é um exemplo de valorização do conhecimento e busca pelo aprendizado, influenciando inúmeras vidas ao redor do mundo. Apreciar a história e o legado de Oxford, assim como a riqueza cultural do Império Asteca, é fundamental. Quando o primeiro Star Wars foi lançado em 1977, a França ainda utilizava a guilhotina como método de execução. Esse fato curioso revela uma desconexão entre a ficção e a realidade histórica. Enquanto o universo de Star Wars encantava o público com sua aventura espacial, a guilhotina era um símbolo marcante da Revolução Francesa, utilizada para executar pessoas condenadas à pena de morte. A abolição oficial da guilhotina ocorreu em 1981, encerrando uma era sombria da história francesa. Essa conexão entre Star Wars e a era da guilhotina nos faz refletir sobre as complexidades do mundo, onde fenômenos culturais coexistem com eventos históricos impactantes. É fascinante explorar essas interações entre cultura pop e história. Se gostou, deixe seu like. Obrigado. Obrigado.